A colisão entre esta motocicleta e um gol aconteceu por volta das 20h na BR-158 nesta quinta-feira no Trevo da Guarani, em Pato Branco. O impacto da batida, o motociclista caiu e sofreu diversos ferimentos, inclusive suspeita de fratura. Ele foi socorrido pelos profissionais do SAMU e encaminhado para o Hospital Policlínica. No gol, ninguém se feriu.